A Avite realizou nesta terça-feira, 12 de janeiro, mais uma mobilização em memória aos vitimados de 2011. Com muito descaso, nenhuma unidade habitacional entregue e muita revolta, o evento foi marcado pela forte chuva que caiu no horário marcado para as apresentações. Por conta da chuva que atingiu a cidade no final da tarde, o evento teve de ser transferido aqui para o Salão da Cobertura do SEAC, ao lado da Matriz de Santa Tereza. E conforme previsto pela organização, começou com a palavra das lideranças e dos representantes dos bairros, trazendo um pouco de sua experiência sobre tudo o que aconteceu e o que vem se desenrolando ao longo desses cinco anos. Com destacada atuação na defesa de direitos e dos interesses das pessoas que foram atingidas pela tragédia de 2011, a Avite hoje é uma referência quando se fala da catástrofe. Desde atuações diretas para garantir direitos, como o aluguel social de quem perdeu sua casa, até a organização de grupos de trabalho para evitar que novos eventos aconteçam, a ação dos seus membros e voluntários é inquestionável. Como parte do ato realizado em memória à tragédia de 2011, a Avite montou um viaduto na Praça Baltazar da Silveira, questionando a morosidade das autoridades em construir o mesmo objeto urbano no cruzamento da ermitagem com a rua William Christian Kleine e também o acesso à fazenda onde estão construídos os novos imóveis que serão ocupados por essas famílias. O viaduto, simbolizado aqui na praça, está recebendo pequenos bilhetes colocados pelas próprias vítimas, onde são cobradas posições das autoridades para resolver esse problema que se arrasta há cinco anos. O viaduto, simbolizado aqui na praça, está recebendo pequenos bilhetes colocados por essas famílias. A gente conversa um pouquinho com o seu Clóvis, que foi um personagem que marcou muito naquela época, né, seu Clóvis? Eu me lembro bem daquela imagem do senhor lá no meio dos escombros, tentando achar seus familiares, bastante emocionado. Hoje, cinco anos depois, a gente não tem o que comemorar, mas apenas lembrar e lamentar por tudo o que ainda não foi feito, né, seu Clóvis? É, é complicado, né, que nem você mesmo disse, foi uma coisa muito compartilhante, né, aquele dia lá, eu achei meu filho lá, passei por um momento muito difícil naquele dia, mas, rapaz, só falar nisso me emociona muito, mas é o seguinte, o sentimento que a gente leva da vida é o sentimento de Deus, Deus no coração, porque tu mesmo viu o que eu passei lá naquele momento, eu perdi meu filho todo, então, aqui agora, nós estamos reunidos aqui pra quê? Pra vitória, né, porque, por isso que você falou, eu tenho cinco anos, faz dois, hoje tá, cinco anos atrás, tô vivendo o que houve cinco anos atrás, até agora não resolveu nada, nós não ganhamos nada, só perdemos, nós estamos aqui, eu creio que nós estamos aqui na luta, mas a vitória vai vir, tá entendendo? Então, é coisas que, ó, não tem palavra, eu não tenho palavra, que a minha palavra, quando eu perdi meus filhos, tá marcado na minha vida, pro resto da vida, e nem vocês viram lá, a minha vontade é ir embora com eles, né, partir com eles, mas Deus não quis assim, mas a única coisa que eu tenho que falar, que aquele dia foi muito difícil, e hoje, tô vivendo a mesma sensação daquele dia, que nada foi resolvido, nada, 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 nós estamos aqui querendo resolver, mas os governistas mesmo não querem resolver, então, eu não vou citar nome, eu quero que eles ajudem a gente, as vítimas, e nem as vítimas mesmo não querem ser ajudadas, isso aqui era pra ter umas 200 pessoas por baixo, não tem nem 50, então, eles mesmo não querem vitória, mas a gente tá na luta, eu quero vitória, eu nem era pra estar aqui, que eu perdi tudo, eu tô esperando mesmo o apartamento, mas é que eu quero ajudar, quero participar, eu quero que Deus bota muita harmonia no coração de todo mundo, que a gente participa junto, que a gente compartilha tudo junto, a única coisa que eu tenho que falar é que Deus ajuda todo mundo. A gente aproveita também pra conversar um pouquinho com a Laura, que é uma representante do bairro do Espanhol, que sempre lutou muito por tudo aquilo que aconteceu, essa semana nós conversávamos, né, Laura, de tudo que tá lá ainda, tem muitas marcas daquela tragédia, como é que é isso, Laura, chegar hoje, 5 anos depois, ver que ainda não tem ninguém praticamente morando em unidade nenhuma, ver que muito pouco foi feito por vocês que viveram aquilo de uma forma tão dolorosa? Na verdade, eu acho que é a marca do descaso, né, lá no meu bairro não foi feito nada, nem sequer uma obra de contenção, foi um bairro bastante afetado, você viu lá, e as famílias estão voltando, por quê? Não tem apartamento, alguns nem aluguel social não recebem, então estão ficando lá na área de risco, né, a nossa luta é por dignidade, André, é o que nós lutamos durante esses 5 anos, e eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que eu insisto muito e bato numa tecla, por moradia digna, né, é isso que nós queremos, ser respeitado, é tão simples, se os governantes quiserem, eles rapidinho resolvem esse problema, acho que falta, eu vou falar uma coisa aqui que é meia chata, mas eu como vítima eu tenho esse direito, é vergonha na cara do governo, porque o governo está omisso, e na verdade não está resolvendo nada, 5 anos, nem um apartamento, nem sequer uma passarela para as pessoas passarem, então não tem como a gente se calar e ficar quieto e aceitar, a gente fica indignado sim. O silêncio é em respeito àquelas pessoas que já partiram, lembrando que Deus tem sempre todos nós em si, nenhum de nós escrava todas as mãos de Deus, Deus não nos rejeita, Deus não nos abandona, então nesse silêncio, nós colocamos aqueles que partiram, para que possam ser cada vez mais felizes em Deus. O silêncio é o silêncio, Deus não nos abandona, O silêncio é o silêncio, Deus não nos abandona, O silêncio é o silêncio, Deus não nos abandona, Amém. Depois de toda a parte cívica de tudo o que aconteceu, lembrando os cinco anos da tragédia, foi celebrada uma santa missa aqui na matriz de Santa Tereza, não só pela lembrança dos cinco anos, por aqueles que se foram, mas também por aquelas pessoas que até hoje vivem em situações de risco ou que ainda aguardam providências das autoridades. Vamos conversar então com o padre André Astine, que é vigário paroquial aqui da matriz de Santa Tereza, para falar um pouquinho desse momento, não é padre? São cinco anos que com certeza a população nunca vai se esquecer e momento mesmo de entregar tudo isso a Deus e acreditar que o coração dos homens vai ser aquecido e as providências vão acontecer um dia, não é padre? Sim, nós temos sempre que ter esperança, como foi mencionada também na parte cívica, Deus nos leva a isso, apesar das várias situações difíceis que nós enfrentamos, que a humanidade sempre enfrentou, Deus sempre nos chama a ter esperança e olhar para o futuro com coragem, com fé. Nada escapa da visão de Deus na nossa vida, então ele está presente também junto de nós até nos momentos difíceis. Por ocasião da tragédia, me lembro das palavras do nosso bispo, na ocasião Dom Filipe, ele fez questão de dizer, Deus fala conosco, Deus está falando conosco também nesses momentos de dor. E nós temos que fazer a nossa parte, nós confiamos em Deus, entregamos o nosso futuro, toda a nossa vida, os que partiram nas mãos de Deus, agora também cada um de nós deve buscar fazer sua parte hoje, na construção de um mundo mais justo, de um mundo melhor, e é o que nós esperamos que esse ano seja melhor, a nível de cidade, de estado e do Brasil, não é? Mas vamos confiar que as coisas vão melhorar. Com certeza, com as palavras do padre André, nós encerramos essa reportagem, agradecendo as imagens de Gilberto Oliveira, mostrando todo esse clima aqui, desses cinco anos de memória, das pessoas que se foram, daquelas que sobreviveram e que continuam lutando, em especial também por aqueles que ainda hoje vivem em situação de risco. André Oliveira para a Diário TV.